O que é o Senhor? E confia na tua família Invista em alguém que vai trazer a plura Para o seu interior No seu momento da necessidade Não invista naquilo que não vai te trazer solução This is the realm of your glory This is the realm of your grace I can feel your mighty power It is moving in this place La, 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 la. Ask Him to change you tonight Ask Him to change you tonight